Antes do bairro Avelino Palma se queixam de sujeira nas imediações do trecho da Anhanguera que corta uma parte do bairro. Vamos para lá ao vivo com André Costa que mostra aí o pedido desses moradores, esse problema no Avelino Palma. André, boa tarde. Oi Pulse, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal da Clube. Nós estamos aqui na marginal da Anhanguera, Pulse, KM 318. E bem aqui ao lado dessa empresa a gente consegue perceber o número de barracos. São moradores de rua que ergueram aqui os seus barracos e então, desde então, começou a ter uma presença de muito lixo em toda a marginal. O pessoal acaba descartando aqui, muitos deles são usuários de drogas, acabam colocando fogo também aqui nesse lixo e isso tem trazido uma certa revolta. Ao meu lado está o Carlos, o Carlos trabalha numa empresa aqui nessa região, na marginal da Anhanguera, KM 318. Carlos, há muito tempo vocês reclamam da quantidade de lixo, também tem buraco aqui. Há muito tempo vocês reclamam e a prefeitura não fez nada até agora. Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, a gente está reclamando aí, a nossa gerente do RH, a Patrícia, a telefonista, a Márcia. Já tem várias reclamações a respeito da situação da gente aqui, o pessoal do lado. E não está adiantando praticamente nada, que já vai bastante tempo, certo? Isso aqui não é de agora e já faz tempinho que está reclamando. Então a gente já chamou várias vezes, prefeitura não vem, não tomou providência de nada, ninguém resolve nada. A gente tentou chamar a televisão para ver se tem alguma solução do problema. Você estava me contando que até bicho morto o pessoal tem descartado aqui também, isso dá um cheiro terrível. Sim, sim, bicho, carcaça de carro, certo? Carcaça de carro. Já roubaram o carro do mecânico nosso aqui, o Matheus, há cerca de 3, 4 anos atrás, até hoje. Já roubou o carro de outra moça também aí, e nossos clientes param aqui do lado para comprar peça, às vezes não dá para desengatar o cavalo da carreta, a hora que volta o caminhão está sem a bateria. Eles roubam mesmo. Roubeou aqui fora, perdeu tudo. Tá certo. Obrigado, viu, Carlos, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Então, essa é a situação por aqui, Paulo Pusse, de quem trabalha aqui nessa região. Nós entramos em contato com a prefeitura, a prefeitura informou que vai passar a demanda dos moradores, a secretaria, a coordenadoria de limpeza urbana, para que o pessoal venha e faça a limpeza aqui. Vai passar também para o pessoal da infraestrutura, para tentar dar um jeito nos buracos, já que em toda via a gente percebe também inúmeros buracos. Só que com relação a esses moradores de rua aqui, nós não tivemos um posicionamento da prefeitura. Paulo Pusse. Muito bem, o senhor Carlos aí, morador do Avelino Palma, ele e o pessoal aí esperando aí uma rápida solução. Obrigado pela sua participação, André.